O que é o Gilmar? A grande área, os 18 minutos do tempo final, empata o jogo, Marcelinho, 1 a 1, tudo igual em Americana. Piquete de novo, tem que tocar a bola do time batafoguense, 1 a 1, tudo igual, bom lance, condição legal, Torrinha, entrou na área, só pra trás agora, Claudinho chega batendo pra fora, perdeu a chance, o Botafogo outra vez pra você. O Marcelo Sergipano, tá ganhando espaço o time do Rio Branco, Marcelinho, a finta, agora ele bate pra fora, Gilmar, lançou errado, o César ganha, o Douglas tá livre de marcação ali no meio campo. Faz o toque pro Piquete. Entra a tabela com o Japinha, deu certo, o Douglas bateu, Júlio, César! Boa defesa do goleiro do Rio Branco na batida do Douglas. César Ferreira na bola também, Marcelinho, foi ele na cobrança, Ricardo Gomes, é dele, pega bonito, o goleiro do Botafogo. Marcelinho pra bola, na batida, Ricardo coloca pela linha de fundo, vem Gilmar. Tenta a tabela com pena, que pena, pena. Japinha sai bem e a falta, tem que expulsar. Tá certo o árbitro, expulso de campo, pena, o centro avante na entrada, em cima do Japinha. Bola com o Botafogo, ele pode terminar. Ergue o braço, o árbitro do Rio de Janeiro, a fita cedeira, final de jogo aqui em Americana, no Décio Vita. Tudo igual, um pro Rio Branco, um pro Botafogo. O Botafogo está classificado, clube, o canal da Band. Ricardo Gomes, Ricardo Gomes, sensacional a defesa de Ricardo Gomes, na batida do pênalti de Gilmar. Botafogo, Figueirense de Santa Catarina, Vila Nova de Goiás e Porto de Pernambuco. As equipes que irão disputar as semifinais. O Botafogo, Figueirense de Santa Catarina, Vila Nova de Goiás e Porto de Pernambuco.